Salve, salve, tudo bem? Eu sou o doutor José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefroacademy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá. Netão, Netão, olha aí. Beleza? Tudo bem? Olha só, eu tô com alguns problemas técnicos hoje. Eu perdi meu fone de ouvido na última viagem, tô usando aqui o adaptado. Tô vendo que você tá aí, provavelmente, na quadra com o Matheus e Laurinha. Eu tô com o Matheus aqui, o Matheus tá treinando. É isso aí. Um dia de pai, um dia de paizão. Tô te ouvindo meio baixo. Não sei se é aqui que tá o problema. Pera aí. Melhorando. Tem um ruído de fundo aí, mas... Netão, olha só. Já, já vou chamar o... Essa transmissão, já vou entrando no convidado de hoje. Essa live de hoje, se não é o NefroTops, ele... tem muita gente que a gente, com o passar do tempo, vai ganhando afinidade, né? E a gente passa a chamar de irmão, né? Eu te chamo de irmão, o Dani, o Fernando Lucas, etc. Mas hoje é irmão mesmo, porque eu tenho dois irmãos. Ou melhor, tinha um que faleceu durante um NefroX. Você tava lá, lembra disso, né? Eu tô na morte súbita. Foi um momento que você já compartilhou o difícil da minha vida. Há cerca de dois anos, um ano e meio. E... Mas esse hoje é muito especial. Esse é Brothers from Little Mothers. O Eduardo Kessner. E muitas pessoas perguntam assim, mas... Ah, mas vai chamar o oftalmologista? Mas o que tem a ver com oftalmologia? Obviamente, só quem não sabe nefrologia, não sabe da importância da oftalmologia, né? E, obviamente, a maioria aqui sabe. Mas, sem muito delongue, vou chamá-lo aqui, enquanto eles preparam. É a primeira vez que ele entra aqui no nosso... Aqui, do... E deixa eu te falar. Convidei. Diga lá. Eu dei uma lida no preview da live. Vai ser sensacional, hein? Promete, né? Até a chegada no Everest. Olha ele aí, olha ele. Pô, Adelio, depois dessa apresentação do Eduardo, né, cara? Não tem nem mais o que dizer, pô. O cara já levantou minha bola, olha só. O que eu vou falar agora? Levantar a bola é com o Nefro, cara. O cara é bom de bola. Você é bom de natação, de outros esportes, que a gente vai falar também hoje. Mas, Edu, cara, antes de a gente começar a nossa conversa, eu queria apresentar a vocês dois, que são pessoas que têm que se conhecer. Vocês têm muitos pontos em comum. Eu vou apresentar um de cara, que é a determinação. Na minha tela aqui, tem dois aparecendo embaixo aqui. Os dois, assim, é determinação, competitividade, alto astral. E são meus amigos, que eu posso chamar de novo. Mas você vai ver, Netão, durante a live, que é irmão mesmo, você vai entender por quê. Há quanto tempo a gente se conhece? Pelo menos 40 anos. Mais de 40 anos. A gente se conhece desde que ele nasceu. Deu conta mais tarde da faculdade. Muito bom. Netão, queria que você falasse, além das boas-vindas para o Edu, falasse sobre o nosso encontro que está vindo aqui no Rio de Janeiro, o nosso encontro do nefrocardio-metabólico-oftalmico, que eu já conheci o tempo. Eu vou aproveitar para já fazer um convite. Eduardo, obrigado por ter aceitado o convite do seu irmão para estar conosco. Estarei aqui assistindo. O Eduardo é meu irmão, como ele falou, ele é muito mais do que ele falou, na verdade, não consegue falar. Mas, enfim, aqui tem mais gente participando, né? Então, tomara que o bate-papo seja interessante, porque tomara que o pessoal goste, né? Não tem dúvida. Eu sou oftalmologista, já estudei com o Eduardo na faculdade inteira. Espera aí, essa parte você vai apresentar daqui a pouco. Aliás, tem uma regra aqui, uma regra que é seguida muito... É, tem uma regra aqui que é muito rígida, é que não tem regra. Então, aí eu vou te interromper o tempo todo e tal. Não, pode. Tem um estilo. Exatamente. Tem um papo de boteco e o estilo foi determinado pelo Neto. Se você entrar no arquivo do Nefrotox, que agora é podcast, né? Tem muito bom papo. Nós estamos ouvindo. Isso aí, tem muito bastante papo bom. E a gente fala coisa séria também, que é legal. Netão, fala do nosso encontro, das boas-vindas e depois a gente começa aqui o papo. Eduardo, então, assim, gente, dia 23 de setembro, vamos estar aí no Rio de Janeiro. A Nefroacademy é o braço educacional do nosso grupo, o grupo Nefroclínicas, que nasceu aqui em BH e foi acolhido aí por Edu, por Beth, por um timácio de nefrologistas do Rio de Janeiro. E a gente, desde muito cedo, a gente percebeu que as especialidades, elas andam muito separadas e que há uma interseção óbvia que a gente deixa de olhar por vezes com o nosso paciente. Então, por que não fazer um evento que envolva, de fato, todas as especialidades ou especialidades que conversam sobre temas que são muito correlatos? E aí, daí, nasceu o Nefroacadmetabólico e tem tudo a ver termos um hospital lá. Então, você está super convidado para estar lá conosco. Dia 23 de setembro, no Grand Cheren, está aí de pertinho, na saídinha mil do Leblon. 23 de setembro, entre uma e outra viagem, eu estou no Brasil esse ano. Estou dando para exagerar. E vou te falar que vamos fazer o evento e no final temos um happy hour bem bacana. Pouquíssimas vagas, viu, Dudu? Já praticamente tudo vendido. Muito bom. Vamos ter casa cheia e eu tenho certeza que vai ser um evento espetacular. Vou deixar os Eduardo conversarem e eu vou estar aqui escutando, atentamente, aprendendo com vocês. Beleza. Então, se você não conseguir ouvir por causa do Matheus, que eu sei que esse craque aí vai te ter muita atenção, é um garoto lindo, maravilhoso, assim como Laurinha, vocês estão de parabéns. Mas amanhã você pode ver, vai ficar gravado aqui, você vê depois. E depois ainda vai para o podcast. E ainda vai para o podcast depois, depois de editada. Boa. Mais uma vez, obrigado, Netão. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. Vamos lá. Edu, uma vez por mês eu estou aqui recebendo meus amigos, em nome do Nefrotox, que é o encontro de bate-papo. A maioria das pessoas que assistem, ao vivo ou depois, está ligada de alguma forma à nefrologia. A Nefroacademy tem alguns braços, alguns produtos, alguns mais voltados para o paciente, o Instagram, etc. Então, é um mundo que a gente está aprendendo, nós que somos de uma geração nascida no mesmo ano, a gente nasceu no mesmo mês, no mesmo ano. Eu acho que a gente não foi a mesma maternidade. A gente aprende o fato do que ensina, né? Exatamente. A gente está naquela fase da vida e eu sei que você compartilha a mesma postura em relação à juventude, a força do que a gente tem muito para aprender. Nesse novo mundo, a gente está nascendo a cada dia, né? Cada dia é novidade. Os fellows, né? Quer dizer assim, os especialistas de retina que a gente forma, em um ano eles têm assim, todo mundo tem post, médico, e eles vêm me perguntar. Eu falei, olha, cara, vocês têm que me ensinar, porque eu não... Isso não... Eu olho, a lógica é aquele de bom gosto que você fala, mas assim, eu falei, olha, eu não vivi isso, vocês vêm muito mais do que eu, entendeu? A gente está aprendendo agora, né? Eles estão nos ensinando. Edu, a gente tem um formato mais ou menos que eu gosto de seguir aqui, já que como você falou, muitas pessoas não nos conhecem, né? Eu estou aqui, pode ser que a pessoa tenha entrado na primeira vez aqui no Nefrotóquio, e entre os nefrologistas é natural que eu não te conheço, que você é mais conhecido na área da oftalmologia. Então o que é que eu faço? No primeiro dos 20 minutos a gente bate um papo sobre a pessoa, sobre a formação, etc. Mas óbvio que não interessa aqui aquela coisa acadêmica, publicou tal artigo, fez isso, isso aí. Quem quiser, entra no Google, acha lá qualquer coisa relacionada à atuação profissional. Entra no LinkedIn que vai estar lá. Então é muito mais, assim, como tem muita gente jovem que nos assiste, não que a gente queira se vir de exemplo para ninguém, mas acaba se seguindo, né? Existem exemplos positivos, negativos, e é sempre bom contar histórias de cada um. Então a pergunta tradicional inicial é assim, como é que você se apresenta além do médico? Quem é o Edu? Quem, assim, fala sobre você um pouco. As coisas que eu faço, vamos dizer assim, extra, vamos dizer assim, que foi uma das razões que você me chamou, vamos dizer assim, são lazer, são hobbies, são coisas prazerosas, que acabaram se tornando parte da minha vida, assim, pela frequência, vamos dizer assim. Mas não sou médico. Como eu te falei, eu te falei que ele te interrompeu o tempo todo, né? Mas vamos falar lá do início mesmo, assim, você é um carioca, né? Ah, sim. E em algum momento decidiu fazer medicina. E depois eu vou dar uma puxada nas informações que eu tenho, e obviamente eu tenho o privilégio de ser teu irmão. Então eu conheço muitas coisas tuas que as pessoas não conhecem. Então eu vou puxar isso. Então me fala assim, Como é que foi? Nascer no Rio de Janeiro, com o teu irmão, com a irmã. Fui fazer medicina meio no susto, não era sonho, não era... Fui no susto, e aí viajo no meio, viajei. Pera aí, mas no susto como? Explica isso aí. Lá detalhes. Não foi uma coisa que eu estava... Eu vou fazer engenharia ou medicina, vou me inscrever, mas foi meio... Não foi muito elaborada. Acho que eu não tinha essa elaboração. Teus pais não são médicos. Não. Então já... Não, meu irmão é engenheiro, eu tenho um tio médico, mas enfim, não, foi um pouco... Não foi muito pensado, não. E aí... Estudei no Liesem, né? Estudei no Liesem, né? Para quem não conhece, uma escola judaica do Rio de Janeiro. Isso. E no Rio de Janeiro, eu vou falar do meu jeito, você falou do teu jeito. Tá. A gente tem a comunidade judaica, que não é pequena, e tem os... É pequeno. No Rio é pequeno. Mas enfim. Não. É bom, tudo é relativo, né? Mas assim, muitas pessoas estão assistindo aqui de cidades bem menores, mas eu diria que não é pequeno... Porque... O que eu vou dizer que não é pequeno? Porque tem vários colégios diferentes, né? Então, de cara, me fala um pouquinho sobre a tua formação no colégio, né? Então, você e teus irmãos, obviamente, né? com o Flávio, Gisele, como é que foi estudar no colégio Liesse e como é que é o perfil, já que muitos de nós não somos judeus, e a gente não sabe como é que é essa diferença de um colégio ou de outro. Fala um pouquinho sobre você e o colégio, antes do vestibular. é o colégio entre aspas, bilíngue, vamos dizer assim, no colégio, no caso, é religião, mas todo colégio que além do... Ou o colégio franco-brasileiro ou o colégio, a escola britânica, a gente tem uma... A gente tem aula de hebraico, a gente tem uma parte da grade dedicada ao assunto do qual a escola se propôs, vamos dizer assim. O Liesse hoje em dia é engraçado, porque mudou, tem outros colégios judaicos, hoje parece que é do pessoal mais conservador. E o Liesse... Na sua época? Era o contrário. Era o contrário. Era o colégio mais liberal, vamos dizer assim, mudou, parece, ao longo de... Mas fala sobre o que você sabe, o que você viveu no colégio. Então, isso vai virar terapia, rapaz. Então, vamos... Não, não é isso mesmo, é o IBF. É... É normal, assim, eu não gostava de futebol, esporte, então, no colégio, eu comecei a nadar por clube, assim, de uma maneira, entre aspas, mais séria, vamos dizer assim, nadava sábado, domingo, enfim, dos 5 aos 6, aos 13. Mas você nadava pelo Liesse ou nadava pelo clube? Pelo Fluminense. Eu nadava com o pessoal que foi para a Olimpíada, nadava, era uma galera, mas, sim, já treinava, a gente treinava, separava, era um... Era um pessoal que... Aí, quando deu... A gente, com 13 anos, os amigos vão jogar bola, você quer ficar contando ladrilha, eu nadava todo dia, duas horas, sábado, domingo, era uma loucura, eu não sabe, aí eu comecei a mexer o saco e foi difícil para mim largar. Inclusive, isso é largar a natação, porque meus pais, meu pai era envolvido, gostava, é engraçado, você com 10, 12 anos, você... No colégio, eu era o nadador do colégio, porque eu nadava... É. Entendeu? Então, assim, mas eu não gostava, porque era uma coisa que me isolava muito, era muito solto, uma criança de 12 anos, quando eu vejo um garoto de 10, 11 anos, nadando duas horas, assim, do jeito que eu nadava, eu fico fazendo coitado do garoto, né? Isso é legal você estar falando, Edu, porque a gente vai falar do esporte e vai falar mais da natação, inclusive, você está vindo do Japão, representando o Brasil no Campeonato Mundial, então, isso aí vai ficar mais para frente. Como eu te falei, esse inicial, esse início, é importante a gente... Até como você falou de análise mesmo, a gente se reflete, quando eu falo sobre a minha formação, etc., cada vez a gente conta de um jeito, né? Mas não há dúvida que família, colégio, os amigos com quem a gente se envolve, o que a gente faz, moldam o nosso futuro. Então, assim, rapidinho, de que forma você... o colégio com ter se tornado médico? Classe média, média para alta, classe média alta. Tem rico, mas tem gente... Não, tem também classe média, mas a maioria, talvez, classe média alta, de colônia judáquica, uma colônia que lê muito, muito questionadora, uma vida cultural. Eu, além de nadar, eu comecei... Tem uma coisa de empreendedor, né? Eu estou falando com a cidade porque eu estava no colégio, nessa época. Eu, com 15 anos, eu comecei a trabalhar. Era a época dos dancing days, lembra? De outra volta. E aí, aquilo ali, as pessoas começaram a dar festa em casa, muito, um mercado em salão, de festa. E aí, eu montei uma empresa que detonou, assim, rapidinho. Você era DJ. O que? Eu era... E aí, empresário, né? É. E aí, eu... Não posso falar disso, mas, enfim. Eu não queria... Para o meu filho, eu não desejava isso, mas, enfim. Mas isso foi uma coisa marcante porque eu realmente parei de trabalhar no isso quando eu acabei a segunda residência. eu passei a faculdade inteira trabalhando nisso. Então, eu trabalhava seis sábados à noite, eventualmente, domingo à noite. Ganhava muito bem. Eu, no segundo ano de medicina, sei lá, 30 anos atrás, morando no Rio, fui morar sozinho. Que era uma coisa... Não era uma coisa comum, vamos dizer, tinha gente que morava sozinho. Eu me lembro das festas na tua casa. É. Era o bolo. Durante a faculdade. Então... Que muita gente morava com os pais, você morava sozinho. No segundo ano, ganhava. E na residência, eu ganhava mais que os médicos. Eu não lembro o dinheiro, mas eu já tinha um negócio funcionando, entendeu? E você acha que ter sido empresário, vamos chamar assim, liberal, né? Vamos chamar profissional liberal, para não chamar ainda de empresário aos 15 anos, isso te formatou depois na escolha do que fazer? Não. Na minha história da medicina, vou resumir assim, eu fiz seis anos, eu não me encantei, assim, emocionalmente, aí eu fiz DIP, e aí foi no boom da AI. DIP, só para traduzir para os leigos, DIP é doença infecção parasitária antes da HIV, né? Antes do... A gente se formou, só uma nota do editor, a gente se formou em 1986, e foi após se formar que surgiu a pandemia, a epidemia do HIV. E você estava fazendo... Não, no ano que foi cobrido, aí as pessoas definhavam, era horrível, o cara morria assim, não tinha AZT, nem o que foi a primeira, não tinha nada, entendeu? O cara tinha não sei o que, perdia 10 quilos, uma internação, era um horror, né? Bom, e aí eu falei, não, isso eu não quero. Aí eu fiz oftalmologia, e quando... Edu, peraí que eu vou te... Eu vou te fazer o meu OPA. É importante. Então vamos lá. O Lies a gente qualificou como uma boa escola para entrar no UFRJ, o fundão que a gente chama, universidade pública, muito competitiva. Isso. Vamos deixar a natação de lado, de competição, a gente vai voltar depois. Aí durante a faculdade, você já falou que não foi, não era apaixonado. É, não. E foi fazer doenças infeccios parasitárias, que eu me lembro, era uma escolha de quem faz hoje em dia saúde de família, etc. E aí surgiu a pandemia da AIDS, e a gente perdeu amigos, né? A gente perdeu colégios de turma, a gente perdeu pêlo, a gente perdeu várias pessoas, né? Porque a gente viveu aquela perda. É a segunda pandemia que a gente perde, né? Perde amigos, a Covid agora. E aí você acha que o HIV foi um dos motivos de você ter saído da DIP ou a questão empresarial, ou já que não ganhava dinheiro? Engraçado que, era curioso que, tinha tanta necessidade, existia tanta gente doente, vamos dizer assim, que existia uma solicitação que a residente que passava visita em casa, entendeu? Porque as pessoas, para locomover, então tinha um movimento particular, entre aspas, assim, para o R1. Mais antes do HIV? Cara, é quando eu entrei, já entrei no ano, abrindo o quinto F, já entrei no doente, entrando pela... Porque o cara entrava, não saía, né? Era assim, era uma coisa, entendeu? Internava muito, né? Três meses, entendeu? Aí era uma coisa, quando saía, né? E aí a pergunta, só para a gente dar uma acelerada, como é que... Olha, eu estava... Como é que foi a transição, sair da DIP, largar DIP e pegar a oftalmologia? Não, eu acho, então, que eu estava infeliz, porque eu não tinha ideia do que a oftalmologia é. Eu não... Demorei muito, assim, eu entrei, eu vou fazer uma residência, vou trabalhar aqui e ali, mas quando eu comecei a operar, eu me encantei. Essa que foi para mim a minha... Descoberta. A minha descoberta. Quando eu comecei a operar... E quem te apresentou a oftalma, Edu? Ninguém. E por que a oftalma? Porque eu não queria me dar plantão, entendeu? Eu não tinha ideia, assim, que tinha clínica, que tinha um negócio, não tinha ideia. Realmente, eu não tinha ideia. Quando eu... E mesmo no primeiro ano de oftalmologia, a parte clínica, assim, eu também achava... Não é que eu não gostava, mas eu me encantei quando eu comecei a operar. Eu queria fazer isso, aí depois eu fui para uma área que... Eu acho que, como você falou, inconscientemente, talvez eu procurei... Eu fiz uma área que se chama de área de retina, uma subespecialidade de oftalmologia que tinha uma demanda enorme na época, assim. Existia uma falta de profissionais e menos lugares de formação não eram tão... Eu acompanho o cara lá uma tarde, era uma bagunça. Você pensou em sair do Brasil? Pensei, cheguei aí dos Estados Unidos quando eu comecei a conhecer minha... Enfim, a minha ex e resolvi voltar. Entendeu? Mas, assim... Quando eu fui, eu ficava um pouco nervoso porque eu assistia muito os caras operarem e não podia for operar, entendeu? Nos Estados Unidos, né? Isso. Eu fiquei uns dois meses em Boston. Em que cidade você foi? Boston. Boston, que era a referência, né? Era. Depois, hoje em dia... Mas na época, era o... Era o... Boston Mass... Mass I... 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 Institute. É. Hospital Enorme. É. O Revenal Foundation. O cara que descobriu... Existe um tipo de oftalmoscópio na... Na... Na oftalmologia que ele chama indireto. É um oftalmoscópio... É um... É diferente do que você... Que a gente está acostumado na clínica. E quem descobriu era um cara que estava trabalhando lá. Tinha o nome do cara. O cara era todo... Legal. E como é que... Aí vou juntar... Como eu tenho a vontade de conhecer a tua história, né? Pelo menos em parte. E aí como é que o oftalmologista, ex-infectologista, apaixonado por retina, que era, aliás, um dos acometimentos do HIV era retina, né? E como é que o oftalmologista se tornou empresário e montou um hospital de olhos? Olha... Eu vou fazer a versão ultra-mega-resumida. Eu trabalhava como retinólogo, vamos dizer assim, como consultor em vários lugares, em várias clínicas, oito, sete, enfim. Eu comprei, na época, um laser que era um... Que hoje muita clínica tem. Eu comprei um que era portátil, que pesava 30 quilos, e ia para Bambu, ia para Pteresópolis, ia para Petrópolis. E montei... Enfim, e surgiu uma oportunidade, que depois eu conto para você pessoalmente, aqui é muito longa, mas surgiu uma oportunidade de uma sociedade em São Gonçalo, com pessoas um pouco mais velhas que eu, que tinha uma clínica em Caraí. Quer dizer, a parte, entre astros, burocrática, que você, quem tem negócio, sabe que é grande, tinha uma facilidade, vamos dizer assim. Porque ele já tinha... Era outra empresa, mas tinha uma entrada. Há 30 anos, tinha uma entrada. Para quem não conhece São Gonçalo, a gente tem o Rio de Janeiro, aqui para quem não... Tem a Zona Sul do Rio de Janeiro, que é onde a maioria da classe média alta habita, mora, etc. Tem a cidade do Rio de Janeiro, tem o outro lado da Baía de Guanabara, que é Niterói, e depois tem São Gonçalo, que é quase que uma periferia de Niterói. Então você passou a, vamos chamar a enfrentar, não sei se eu tenho o mais adequado, trânsito e dirigir quantos quilômetros. É, assim, isso, isso ao menos, o menos, assim, isso não me incomoda, porque é contra-fluxo. Tá, mas você, de qualquer forma, você... A maioria das pessoas não quer ir para longe para trabalhar, no início, né? Ah, cara, mas aí você perguntou como é que eu me tornei, então, quando eu saí da formação, no mercado, eu trabalhava em vários lugares e fui largando à medida que as coisas foram aumentando e lá em São Gonçalo, quer dizer, é o que você falou, passou de um consultório que eu atendia. Hoje tem um hospital que você conhece, enfim, um hospital maior oftalmológico da região que tem mala grande de SUS. Tá, só para dar uma ideia do... Agora, falando empresarialmente, que é um dos tópicos que a gente aborda aqui no Nefrotox, porque muitos jovens hoje em dia querem ser empresários, né? O próprio exemplo da Nefroclínicas é o Daniel Calazans, né? Juntos com o Fernando e o Zé Neto, o Daniel Calazans veio de Ipatinga, Cidade do Interior, com muita vontade de ter o seu próprio negócio. No momento, contra fluxo, em que está havendo fusões de grandes indústrias, comprando clínicas, etc. E ele falou assim, vamos montar Nefroclínicas. E os três montaram o MBH, como o Neto falou, e hoje, sem dúvida nenhuma, é uma experiência de sucesso. Então, assim, para contar um pouquinho essa tua experiência empresarial, começou realmente ralando você, rodando o preço do serviço. Até que você falou assim, ah, eu acho que eu consigo fazer isso. E aí, você foi para longe, São Gonçalo. Qual o tamanho do hospital hoje? E volume de cirurgias? Olha, em média, 400 e 500 cirurgias mensais, uma média. Tem uma ala do SUS importante, que é onde, com o tempo, tem uma residência, é credenciado do MEC, da sociedade, enfim, todas as exigências aí, legais, tem Fellow, que é um R4, vamos dizer assim, mas tem várias sub-áreas, tem, e hoje é um hospital, que assim, eu sou diretor médico, mas tem, em breve, vai ter uma novidade aí, que você está no final, no final, no final, no final, no final, não, agora estou soando aqui, mas enfim, a gente está abrindo um banco de olhos, que vai ser legal, na reta final, enfim, é um hospital grande, tem, juntando o SUS, deve dar em torno de uns 5 a 6 mil atendimentos mensais. Que beleza. Edu, eu vou puxar um assunto agora, mais nefrológico, e a gente evita aqui, no Nefrotóxico, falar sobre política, mas tem uma diferença no inglês, você conhece bem, você fala bem inglês, entre politics, que é o que a gente não quer falar, e policies, que é mais política de saúde, são decisões, que é impacto, e fala um pouquinho sobre a tua experiência, e você tem lugar de fala, porque você atende pacientes de convênio, e atende pacientes do SUS, sobre a tua visão do SUS, e a tua visão da medicina de convênio, medicina suplementar, porque nós, na nefrologia, vivemos uma grande crise, nesse momento, em que o governo paga mal, na percepção de quem recebe, e muitas clínicas estão deixando de atender pacientes do SUS, que é a maioria absoluta de pacientes que precisam, são nós, brasileiros, que temos um sistema de saúde grande, e está todo mundo querendo atender só o convênio. Fala sobre a tua visão na oftalmologia, com a tua visão. Eu acho assim, é um pouco difícil, porque a tabela SUS, ela é muito, ela tem, ela contempla alguns procedimentos, que vale a pena, e alguns, quer dizer, e isso varia entre especialidade, tempo de permanência, então assim, a minha experiência de oftalmologia, pode não cair, vamos dizer assim, precisamente, no oftalmologia, o quanto paga, esse tipo de coisa, mas assim, eu faço por amor, cara, a clínica não é o SUS, a clínica, assim, hoje, a minha briga para manter a gente, um dos serviços no Brasil, que o residente mais opera a catarata, que está o carro-chefe, vamos dizer assim, da oftalmologia, né, assim, é o apendicite, enfim, então, é uma da clínica, e faz, porque assim, o que o SUS paga, não contempla cirurgia, você vê como mais um centro de treinamento, de formação, e atenção social, é, ou o cara faz por amor, dedicação, ou no meu caso, o que acontece, eu tenho a estrutura, para o convênio, então, isso facilita, porque quem monta hoje, só para fazer o SUS, cara, eu não sei, mas o outro ensaio, mas na oftalmologia, o cara está roubando, são equipamentos caros, caro, e custa caro, tudo é caro, complica, sabe, só se ele já tem, e aproveita, e mesmo assim, cara, eu, não é, eu tenho que fazer conta, de manhã, de tarde, de noite, cara, assim, para o SUS. Tem parte o que está acontecendo na nefrologia, em que naturalmente, tem muitas pessoas, não vamos falar de desvio, não vamos falar de má prática, mas muitas pessoas, muito bem intencionadas, que querem ter clínicas, que atendam ao SUS, mas está muito difícil, com os valores remunerados, aí tem aquela história toda, de agora tem a frente parlamentar de nefrologia, que está defendendo a nefrologia, não somente os nefrologistas, os pacientes do SUS, principalmente, para uma remuneração justa, e isso é bom, tem que envolver política, que a gente não vai falar muito de política, mas tem que ter isso. Agora, eu queria puxar esse gancho, já que o nosso tempo é ínfrio, ele vem só de uma hora, já foi meia hora, queria perguntar sobre como é que essa experiência do SUS, eu estou falando da minha visão de irmão, te abriu uma, quer dizer, você já tinha essa consciência social, mas te abriu a perspectiva de fazer, cara, eu vou fazer isso, não só no Brasil, e aí eu queria que você contasse um pouco da sua experiência de assistência, vou chamar de social, na Amazônia, na África, no Himalaia, conta um pouquinho como é que foi a tua história, eu sei que você tem o problema de não querer ficar aqui meio se exibindo, mas o teu trabalho é tão bonito que merece ser compartilhado, por isso que eu te convidei. Não, obrigado. Então, assim, eu, na faculdade, eu, como todo jovem, na época de vinte e poucos anos, vinte e cinco, né, obviamente eu queria, o meu sonho era ir para a África, tratar de desnutrição, malária, salvar o mundo, era salvar o mundo. Eu me lembro de ter falado com amigos, até, não, eu vou sair daqui, eu vou fazer dip, era uma, então, você já tem um viés, vamos dizer assim, então, acabou que a vida me levou para ser dono de hospital em São Gonçalo, enfim, por N caminhos, né, as escolhas, não é a vida me levou, mas as escolhas foram levando, né, e aí ajudando na outra exposta, são muitos anos, ó, nada é de graça, ou você tem dinheiro e compra um que está pronto, meu amigo, ou para você montar o seu, são 20 anos sentado no banquinho, entendeu, não é nada, tem o mesmo lugar, você se torna conhecido, um lugar que não tinha, eu, eu, eu gosto de operar, e um lugar que não, não tem, não tinha, tinha pouca gente, na época, a região já é cada um, a região de São Gonçalo, é, mas hoje em dia tem lugar, cara, todo lugar, tem, todo lugar, está sobrando médico, né, em cidade maior, né, cidade no interior, não, mas cidade grande, né, bom, mas aí eu resolvi viver esse, esse sonho com 45 anos, é, isso, mais ou menos, começou em torno de uns 15, mais ou menos, e aí eu me voluntaria, assim, resolvi para ir para a África, para, para treinar, foi a primeira vez, né, para, para, como voluntário, para fazer algum tipo de trabalho voluntário, e aí tem algumas ONGs, que eu tive contato por e-mail, oftalmológicas, que precisavam de um cirurgião, em, de retina, para ensinar em Gana, foi no interior de Gana, Gana, foi a primeira viagem, e eu paguei a passagem, paguei avião, paguei o hotel, eu paguei isso, desculpa a ignorância, Gana, a língua natal é francês, inglês? Inglês, falava inglês, inglês, ajuda que você já falava inglês, a língua deles, né, e eu fui então, eu fiquei dentro, dentro de um consultório, de uma clínica, de um cara que operava lá, não era, não era, era tudo particular, mas enfim, senão vai ficar muito grande, daí eu conheci um americano, bom, e aí foram N viagens, ONG diferentes, que um indica para o outro, uma ONG puxa a outra, puxa a outra, e aí, algumas delas te chamam de novo, algumas não, tem alguma, tem a maior de oftalmologia, que se chama Orbis, que é a mais conhecida, que é a maior, tem um avião, tem gente que conhece, essa me chama frequentemente, aí parou, na pandemia parou, né, e talvez esse ano volto, talvez, mas enfim, então, durante, resumindo assim, durante, eu já fui, umas 15, mais ou menos, 15 a 18, entre aspas, assim, viagens para o exterior, de várias maneiras, de várias, e como é que, assim, daqui a pouco, a gente vai falar sobre a natação, né, que você também resgatou, alguns anos depois, e só um parêntese aqui, na apresentação, eu podia ter dito isso, o meu irmão, Edu, que eu estou entrevistando, a gente comemorou, juntos, a festa de 30 anos, 40 anos, 50 anos, e 60 anos, é verdade, a cada 10 anos, a gente comemorou, e decidimos que agora, vai ser de 5 em 5, porque ele não sabe, quanto tempo ele vai durar, né, ou menos, talvez, é o mesmo, o ano que vem, então, quem sabe, mas eu queria, então, voltando, essa experiência, de ir para a África, de, né, foi um sonho, que você realizou, e naturalmente, você teve que, abdicar parte do teu tempo, do dia a dia, do trabalho, como você organizou o teu tempo, para fazer isso? Edu, É, prioridade, né? É isso aí, escolhas, né? Eu, eu até, é complicado, assim, tem gente que acha, né, que, agora, o que eu ganho, quando eu faço uma viagem dela, eu não ganho monetário, mas eu, para mim, quando eu faço uma viagem dessa, de ensino, assim, o que eu ganho é muito mais, do que eu ganharia, trabalhando, aqui, em termos de vivência, de visão de mundo, enfim, se tornou parte da vida, né? Eu, sem graça, sem graça a Deus, eu tenho uma situação que me permite, mas isso é relativo, você falou, cada um vírgico, né? Escolhas, né? Escolhas, né? Mas falando, dando uma cutucada nessa área, e já puxando a questão da natação, a gente nem falou do saxofone, que você, o saxofonista, pô, é o melhor saxofonista da turma, você vê que eu tô aqui, Edu, eu tô no meu ambiente aqui, nosso ambiente, minha sala aqui, né? Cheio de instrumentos, tá te esperando aqui pra gente fazer uma, uma agenda session, mas o assunto agora é a gestão de tempo, que é uma das grandes dificuldades para os médicos, nós médicos, no início tem todos os motivos, residência médica, filho nascendo, casamento, enfim, mas tem gente que leva essa dificuldade de gestão de tempo a vida inteira, mesmo depois de ganhar dinheiro, aí não pode parar, quantos dos colegas nossos, assim, ah, não posso tirar férias, porque o consultório eu não posso parar, enfim, como é que você organizou na tua cabeça aqui, é uma pergunta de improviso, mas é de propósito, essa gestão de tempo para, eu sei que você já respondeu, prioridades, mas se encaixou aí, tocar música, sax que você toca desde a época da residência, fazer atividade física que você resgatou a natação, fazer essas atividades sociais, benevolentes, como é que você, se você pudesse, eu sei que você faz isso com os teus alunos, pelos, qual a dica que você dá para organizar o tempo, você acorda muito cedo, você vai dormir tarde, como é que você faz? Olha, eu tenho, nos últimos dois, três anos, eu dei uma diminuída grande no trabalho, isso, não é para todo mundo que pode se dar ao luxo, então, hoje, mas, volta dez anos, vinte anos, eu trabalhava muito, e a dez, vinte, eu, olha, vinte, com certeza, eu só trabalhava, não fazia tudo o que eu fazia, fazia menos, anos, né, que eu trabalhava muito, mas até, eu comecei, a dez anos, a gente é formada em 37, né, ou 36, não sei, mas, então, até os, até os quinze, vinte anos formados, até, ah, vinte, eu trabalhava muito, muito, eu tocava, e tal, saia, e tal, mas eu trabalhava muito, muito mais do que hoje em dia, hoje eu trabalho, nem meio expediente, todo dia, hoje você é um senhor idoso, que nem eu, mas, vamos voltar a dez anos, como é que você, há dez anos, eu já, eu já comecei a me organizar, exatamente, hoje eu tenho 61, viajo, toco, hoje, hoje eu trabalhei até, uma hora da tarde, de tarde, eu toquei, e agora, umas cinco, seis horas, fui nadar com meu filho, lá no Jockey, aí já já falaram os filhos também, mas antes disso, Edu, você teria, óbvio que é o teu caso, né, tem uma transição, você não passou, de um dia para o outro, não teve um burnout, que falou assim, agora eu não vou mais trabalhar, você foi inserindo aos poucos, a música, a natação, conta um pouquinho das duas coisas, dos teus hobbies. Então, eu tenho, eu tinha 52 anos, nadei a infância inteira, parei, encontrei um amigo, que ia numa competição no exterior, andando na praia, eu estava andando na praia, e ele falou, cara, eu estou indo não sei o que, vem também, depois a gente nadou, você nadava, aí eu falei, ó, me dá um mês, aí entrei na oficina, não saí mais. Um mês? Não, eu falei para ele, espera um mês, deixa eu, e aí, na verdade, aquilo já estava dentro de, já era uma coisa, uma ligação minha, aí comecei a nadar. Hoje, para vir, assim, hoje eu fui com meu filho, virou uma coisa de família, bom, você conhece, meu sobrinho, Patrick, nada comigo, direto, virou uma, uma coisa, um lazer familiar, e aí, agora eu cheguei do Japão, no campeonato mundial, foi um, não vou nem contar aqui, senão vai, não, não, conta por favor, então, eu vou levar a bola, você corta, então o Edu, que há menos de 10 anos, ou há 10 anos, resolveu reencontrar uma paixão, que é a natação, 10 anos depois, ele está representando o Brasil, no campeonato master, mundial, e antes disso, você teve a Maccabia, depois foi, ganhou medalha pra caramba, cadê as medalhas, você trouxe pra lá, eu acabei de me mudar, vou ter que ficar por coisas, aí trouxe, algumas estão lá, depois você mostra, está cheio de medalha aí, de ouro, de prata, quantas medalhas você ganhou lá em Israel, na última competição? Ganhei 5 de prata, eu fui no México, no México eu ganhei 10 de ouro, para o Pan-Americano, em dezembro, aí é bom pra ganhar medalha, não ganhei, foi mais difícil. É bom pra quem nada, né Edu, é bom, se você ganha medalha, eu penso o seguinte, se você ganha medalha, é porque tinha um monte de gente competindo, tem uns que não ganharam medalha, eu fui curtir e competir, teve um dia que tinha competição, o pessoal ia viajar pra Nagasaki, eu falei, não vou nadar não, então assim, eu fui curtir também, a maioria era pra... a experiência do Japão foi transformadora pra você? Essa não é recente? Eu já fui, treinei, quer dizer, eu me comportei direitinho, não eram, tenho vários amigos que nadam, agora novos amigos, porque são de natação, que são um, muito mais competitivos, eu vou curtir, treino e tal, mas eu sei que assim, eu até comentei com você, eu falei, eu vou tirar em torno de 20, mas você ficou com, não foi sexto lugar? Ah, na equipe? Revezamento. Pô, maravilha. Falar a melhor posição, né? Claro. Vou falar 20. eu entendi que nas tuas provas, que você, a tua especialidade, acho que é... Por exemplo, por exemplo, era 136 nadadores, na minha categoria, eu fui em torno de 20, em várias provas. Maravilha. Então, competindo contra ex-medalistas ou níveis, né? Você sempre tem os outros, os primeiros, os primeiros, os primeiros, os primeiros, a gente que fez isso a vida inteira, né? Mas, Edu, então, assim, obviamente a gente está aqui no nefrotóxico, que é muito específico, nefrologia, mas o conceito é o mesmo, né? Acho que a gente está falando aqui de motivação, de determinação, te apresentei no início, o Zé Neto, o Neto está com, posso contar, porque ele é amigo próximo, um dos projetos dele agora, ele botou na cabeça, até para ser vídeo-exemplo para os filhos, ele falou assim, eu vou aprender francês, que a gente vai, eles vão viajar para a França, em janeiro, eu acho, e aí ele está estudando francês, e já está falando, ou seja, quando você bota a determinação, cara, aí ninguém segura, né? puxando essa palhinha, juntando determinação e filhos, você tem um filho, o Bernardo, que é oftalmologista, e o Felipe, que acabou de se formar engenheiro de computação, você quer falar um pouquinho sobre essa história, por mais que pareça ser moralista, de exemplo, porque a gente tem esse, na idade que a gente está, é muito mais provável que a gente vai interferir, não ganhando alguma coisa individualmente, mas sim influenciando positivamente ou negativamente as pessoas que nos seguem, os mais jovens, é papo de te usar o mesmo, mas como é que você vê hoje esse papel, com os filhos e com os mais jovens médicos? É, isso é, eu já escrevi isso que você falou, quando eu viajo para o exterior, em algumas ONGs, eles pedem um relatório, e eu falo sobre o aprendizado, ensino, mais tempo, menos tempo, equipamento, e falo que uma das nossas principais funções é servir de exemplo, e o cara tem que olhar para o outro, porque em uma semana, senão o cara não vai virar a cirurgião de, em uma semana, ele tem que dizer assim, eu quero ser igual a esse cara, daqui a 10 anos, eu vou ser em 5 anos, isso já aconteceu, já engana mesmo, enfim, eu já estive lá 15 anos atrás, hoje o cara tem uma mega estrutura, que eu ensinei, foram as primeiras, enfim, então, não demora, demora 15 anos, 20 anos, você acha que a geração, eu não sou daqueles que ficam falando mal da nova geração, pelo contrário, eu também tenho minhas filhas, tenho alunos, eu acho que a nova geração é sempre melhor que a mais velha, os novos são melhores que a gente, mas você acha que uma das características da geração atual é a impaciência, para o bom e para o mal? eu tenho muito contato com gente jovem, por força do hospital e tal, é de tudo, é uma outra, tem de tudo, tem gente super concentrada, tem gente que não está nem aí para o orador, tem de tudo, é que nem um ano, e agora mudou a informação, o ritmo é outro, é, totalmente, o celular tem mais informação do que você estudou, você pega, digita lá, meia dúzia de palavras, tem que sair ontem, então, mudou, eu na parte cirúrgica, é um pouquinho diferente, porque aí conta um pouco da, do teu jeito de operar, é um pouco diferente do ensino, teórico, vamos dizer assim, né, muito prático, né, é, mas, agora, você tem toda a razão, a gente é um exemplo, não é, vale o que você faz, não vale o que você fala, né, para exemplo, é alguém que, não, que não, que não diz, ah, você tem que fazer exercício, três vezes por dia, está no teluar, entendeu, como não pode comer fritura, enfim, a receita, você tem que estabelecer, correr atrás, tornar as coisas prazerosas, né, assim, no meu caso, nadar, tocar, e agora eu tenho banda, toco com outros amigos, enfim, amar, a gente vai lá e faz o barulho, ninguém vai expulsar a gente não, não tem problema, agora Edu, a gente, faltam 13 minutos para a gente encerrar aqui, eu queria levantar alguns tópicos, e, obviamente, te deixar em aberto para falar sobre alguma coisa que eu não tenha te perguntado, primeiro tópico que eu queria trazer, que tem a ver, sempre voltado muito para os mais jovens, essa é a questão financeira, né, e claramente, você, vou contar aqui rapidinho, uma história, eu vou chamar a palavra mais comum de sucesso, né, de uma pessoa que começou a trabalhar aos 15 anos de idade, fazendo, ganhando seu dinheiro, e aos 61, tem um conforto, e eu te conheço, você não é um cara de ostentar, não é um cara de gastar muito, mas você tem o conforto de ter a tua casa, ter a tua alimentação, ter as viagens que tu pode fazer, etc, etc. Você tem alguma recomendação para fazer para os mais jovens que buscam o sucesso financeiro? A primeira é que todo mundo, mais jovens, vão dar uma parte do dinheiro para depois, né, quer dizer, a gente, eu prevejo, assim, um futuro para medicina ruim, para a geração financeira, vamos dizer, se não de trabalho. Por quê? Eu acho que formou um número de médicos muito grande, né, então tem, mudou, então vai, assim, então mudou na cidade, você, por exemplo, eu, eu que trabalho com a gente, dava dor no plantão em UPA, etc, ganhava, não sei o quanto, hoje em dia, não é assim, eu vejo os meninos lá, tentando, ganhando menos, até no negócio que eu tenho, enfim, no hospital, está pior como negócio, né, você falou aí para os nefrologistas, nem paga, não sei o que, está tudo, está tudo assim, será que vai piorar isso? Está tudo assim, ou de ouço, melhora, assim, ou você vai fazer, continuar fazendo, quem tem amor, assim, ou troca-seis por meia dúzia. E qual seria então, bom, ouvindo isso, que eu vou chamar de discurso, uma visão pessimista do financeiro, qual seria a solução? Primeiro, quem é bom, sempre vai ter um lugar, entendeu? Não tenha dúvida, tá? Estudar, estudar e praticar. É, quem for bom médico, né, eu acho que vai abrir oportunidades, em cidades menores, é isso que eu quero perguntar, você acha, você, eu levantei aquela bola de pedra, a tua história, você saiu do Rio, e foi para São Gonçalo, mas de qualquer forma, você pega teu carro, após X tempo, você vai e volta, e dorme em casa, você hoje, acha que ir para o interior, é uma boa opção? Não, na nossa época, era ir, pelo menos no meu caso, que deu certo, foi ir para o subúrbio, hoje nem no subúrbio, você vai, tem, é, qual é o subúrbio que não tem, é de dó, é de lá, todos eles, todos eles têm, ocupado o espaço. Eu acho que sim, eu acho que é para o interior, né, não consultório, e aí, assim, se a pessoa, se for do perfil da pessoa, montar um negócio. É, isso que eu estava falando, a gente, naquele livro, pai pobre, pai rico, né, tem aqueles perfis, tem as pessoas que vão ser, sempre trabalhar para alguém, outras que vão querer ser o profissional liberal, outras que vão botar os outros para trabalhar, e o último é o bota o dinheiro para trabalhar, né, você acha que na medicina ainda existe espaço para todos esses segmentos? Eu acho que não, acho que também, a visão que eu tenho do médico, é, piorando, pelo menos, assim, financeiramente a situação, eu acho que vai acontecer para os donos, eu não sei na nefrologia direito como é que é, mas, eu vai, eu acho que o profissional, o profissional sozinho, começar, vai ser cada vez menor, cada vez vai vender. O liberal, né? eu acho que vai ter menor, em todas as áreas, na oftalmologia com certeza, e na área de nefrologia, possivelmente, quer dizer, é grupos, vão ter maiores grupos, hoje, que ainda são médicos, e daqui a pouco nem médicos, os médicos vão ser os trabalhadores, entendeu? Ainda tem médico, ainda tem o negócio, daqui a pouco, radiologia, não é mais assim, E uma pergunta também, um assunto que gira muito aqui no Nefrotox, é a tecnologia, o impacto da tecnologia, na transformação, não somente, a gente está falando de remuneração, mas na forma de trabalho, você vê na oftalmologia um grande impacto, aí agora não está falando de dinheiro, como o médico vai trabalhar, isso já está mudando ou não? Então, está mudando, a primeira é a questão do consultório, do cara ter um consultório, já hoje em dia, você sai da residência, você entra num grupo, forma um grupo, por quê? Porque é muito caro para você ter certos equipamentos, entendeu? Existe um lado, vamos dizer, também da nossa, de toda a profissão, da nossa também, de acabar hiperutilizando os vários recursos, recursos, aumentando o gasto, etc., para justificar a compra do aparelho, para ter lucro, enfim, isso é comum nas várias, não só na oftalmologia, mas como nas várias áreas. Eu acho que a medicina, vamos dizer assim, como negócio, negócio é retorno financeiro, eu acho que vai ser pior daqui para frente, seja na parte do profissional, seja na parte do empresário, seja na parte, entendeu? Eu acho que, então, você vai ser engolido, vai ser muito difícil sobreviver, a não ser que já esteja num grupo. isso é uma coisa geral, não é uma coisa, eu não entendo a nefrologia, mas... E uma das, eu acho, a importância da gente ouvir exemplos de outras áreas, e aqui, como eu falei, é um grupo, esse neoprotóxico, basicamente, nefrologia. Está virando banco, você é de que banco? É do grupo de que banco? É que é a radiologia. É bom ver as experiências de outras áreas que isso pode se reproduzir. Bom, a gente está se aproximando aqui do final, a gente já tem mais seis minutos, e eu queria, parafraseando o Neto, o Neto, ele tem uma forma muito boa de encerrar a conversa, infelizmente, a gente poderia ficar, quer dizer, felizmente, poder ficar horas e horas, mas vai ter que encerrar. E ele pergunta três dicas de livros, mas eu não vou perguntar a mesma coisa, não. eu vou perguntar três perguntas que pode ou não ter a ver com o livro. A primeira delas, que eu acho que é mais importante, e tem a ver com tudo que a gente falou, o que que, eu vou citar o Bernardo, o Felipe é de outra área, então, desculpa aí, tá, Felipe? O que que o Bernardo está te ensinando hoje? Só falar para quem não conhece o Bernardo. O Bernardo acabou de se formar como o residente, ele é atualmente chefe da residente da oftalmologia da USP, ou já está acabando, já acabou? Ele, ele, agora é fellow de retina, né? Então, fellow da USP, então, super, fica nas galáxias, um sucesso na tua área. Então, o que que ele te ensina hoje, teu filho? Ele, ele, ele me dá, ele me dá mais prazer do que ensinar. Eu tenho assim, cada vez que eu me diga para contar uma cirurgia, ou para perguntar, ou mostrar um caso, sei lá, coisas da profissão, é uma fonte de prazer, assim, o meu olho, meu filho, entendeu? Legal. Não, com certeza, orgulho dos dois filhos, Felipe e o Bernardo. Mas a minha dica, e como teu irmão, eu vou dizer o seguinte, provavelmente ele tem muita coisa para te ensinar que você não está vendo. Eu não sei se ele vai ter, não, primeiro que ele não está, ele está mais lá do que cá, muito mais. ele vem uma vez a cada mês, um dia por mês, quando vem, quando dá tudo certo, né? Então, vem operar comigo aqui no Rio. Nas primeiras, eu era, eu era, ficava babão, Com o pai babão. Agora eu nem vi, porque eu fico lá tomando café, ele vai, me chama aí, já sumiu, já tomou conta da parada. É, ano que vem eu... Segunda pergunta, Edu, segunda pergunta, as duas provas são de dicas, tá? Você me deu o livro que eu até postei aqui, o Neto já tinha lido, Factfulness, que é, e eu li com todo carinho, não conhecia o autor, depois vi que tem tédio dele, que é o hábito, o bom hábito, eu falei que a gente falou bastante de hábito aqui, de tomar, ter uma opinião baseada em fatos, e não em o que você ouviu falar, que a mídia te falou, me dá uma dica de outro livro para todos nós, que você acha que vale a pena ler. Ler o livro da... Eu não sei o nome, mas é a biografia do Churchill. Grande líder. É dois volumes grandes, assim, eu acho que o nome é Churchill, esse eu levei no Japão. Maravilha. E a dica, e o terceiro, que é a última dica, a gente vai acabar daqui a pouco, e a gente nem falou sobre a sua experiência de ir lá na base do Everest, que foi outra experiência de vida, vai ficar para a próxima live, não é? a dica de um lugar inesquecível que as pessoas, se puderem, óbvio que aqui fica aquela história, tem custo, tem não sei o que lá, um sonho, qual é aquele lugar que você acha inesquecível? Como eu falei para você, a gente, enfim, não tem um lugar, depende de cada um, mas enfim, eu me surpreendi muito bem com o Japão. O Japão. Agora eu cheguei no sábado de manhã, tem três dias, e achei um país muito interessante, assim, um país muito, tudo interessante, as pessoas, a cidade, a comida, a comida é um capítulo, assim, à parte, né? Não é só sucesso, não, né? Não, você pode ficar, você não come coisa que você nunca comeu na vida, mas assim, é muito interessante, a sociedade, a limpeza, o funcionamento, a cidade, então eu estou dando uma dica, não é uma dica, e barato, hein? Sim, então, eu achei que ia gastar mais barato que aqui, comer mais barato que aqui. Interessante, é bom ouvir, você é a primeira pessoa que fala que comendo já pode mais barato que aqui. Eu fui, a maior cidade de um cara, mais cidade do mundo, 300 reais do hotel, enfim, muito barato, mas tudo funciona, né? Só uma dica, já que a gente não teve tempo de falar da base do Everest, mas fala duas palavras aqui rápido, que eu sei que eu conheço a resposta, como é que é a caminhada, quantos dias foram, e como é que era o quarto onde você dormia, a temperatura e a história do banho, conta aí pra gente. Bom, o banho inexistiu, foram 10, 5 dias descendo. 10 dias. É, o maior tempo sem banho, foram uns 4 dias, com a mesma roupa, pra dormir, pra acordar, pra andar, tudo direto, não tirava a roupa. de dia, ok, vai, não foi, e de noite pra dormir dentro do quarto, era menos 20, menos 25, você tinha que dormir dentro do saco de dormir. Deu uns 15 dias. fisicamente foi pesado, não é extenuante, não é uma coisa impossível, mas você tem que, não pode ser um, depois eu acerro, mãe, você acabou de falar da comida do Japão, e como é que foi a comida do Everett? Carboidrato, arroz, batata, arroz, batata, arroz, creme crack, batata e arroz. Deu uns 10 dias, né? Conheceu um restaurante bom, não? Restaurante? Última palavrinha, Edu, em relação à clínica, que voltando do Everett, você foi para o Katmandu, né? Fui para o Katmandu, aí, eu tento na medida possível, agora e nadando, enfim, também, vamos ver se eu consigo conciliar, de alguma maneira, as viagens, então, quando eu fui para o Everett, eu fiquei depois de 10 dias no hospital, que aprendi muita coisa, muita coisa está fora aqui dos corpos, Mas é muito interessante, enfim, vivências. É isso aí. Agora... Edu, olha, deu o nosso tempo aqui, muito obrigado por compartilhar. Como eu falei, isso aqui parece para mim, para quem te conheceu agora, aquele pupurrico, você vai no restaurante e tem vários pratos maravilhosos, que seria os assuntos que a gente teria para desenvolver, e aí a gente pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e fica aquele gostinho de quero mais, cara, eu queria falar mais, queria saber sobre o Everett, queria saber sobre o Japão, sobre a África, sobre o Amazonas, você não falou do projeto do barco no Amazonas? Agora é o meu filho, meu filho está todo nisso, eu estou... É o que eu te falei, é só motivo de orgulho, ele está... Legal. Bom, então, meu conselho, você de preguiçoso, porque eu vejo que eu podia fazer o mesmo, escreve um livro para a gente ler. Eu já me sugerirão, mas estou achando difícil, mas estou achando difícil. É, velho. Olha só, Andrézinho está mandando um beijo para a gente aqui, começando a ler as mensagens, eu tenho certeza que muitos amigos nossos, ou assistiram agora, vão poder assistir depois, um beijo enorme para você, obrigado mesmo. Para mim, declaração de amor aqui em público, falar pessoalmente também dá, mas em público é melhor. Eu tenho uma grande sorte de ter você como meu irmão, cara, e que espero que por mais alguns anos a gente consiga estar junto, vivo. E quando a gente estiver vivo, a gente vai estar junto, né? É, mas eu tenho que botar em feriço os meus cabelos brancos para você, cara, porque o meu cabelo está cada vez mais preto, cara. É só pintar, cara, pinta que nem eu, mas começa os 10 anos de idade, você tem que pintar com a mesma pintura. Por ele estar aqui, estou sempre à disposição aqui para você. Está aí, valeu, irmão, beijo. Obrigado mesmo. Obrigado, para você. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima.